Música É muito mórbido fazer um vídeo especial de feriado quando o feriado em questão é o dia dos findados? Ou para usar o termo corrente, o dia dos finados? Bom, a resposta vai depender de como você encara a morte. Mas por aqui parece fazer sentido, porque a reflexão sobre a finitude da vida é sempre muito presente no canal. Eu gosto de lembrar que vamos morrer, para que possamos nos lembrar de viver. Se o ser humano, que por sua natureza tem diante dos olhos a consciência da finitude, ele também carrega com isso duas coisas. A primeira delas é a boa, é a que eu gosto de ressaltar aqui. Porque é aquela que conduz ao apreço pela vida e à diminuição do estresse pelo banal. A segunda, porém, é o seu fargo. Porque diz respeito à pergunta de que vale tudo isso. Qual o propósito? Essa questão é a rocha que carregamos ao longo das nossas vidas. Como nos lembrou o filósofo Albert Camus, no seu livro O Mito de Sísifo. Nesse livro ele menciona que julgar a vida, julgar se a vida vale ou não apenas ser vivida, é buscar a resposta para o problema fundamental da filosofia. Saber se a vida vale a pena é o assunto que precede a todos os outros, que dá sentido a todo o resto. A vida no caminho é absurda. E por isso o uso do Mito de Sísifo, que é basicamente sobre um sujeito, Sísifo, que foi condenado a uma eterna e amarga rotina. Os deuses o condenaram a rolar incessantemente uma rocha até o alto de uma montanha. Só que quando chegava ao topo da montanha, por causa do próprio peso da rocha, a rocha caía novamente. Então todo o processo de levar a rocha até o ponto acontecia de novo. Caminos lembra que é dispensar, com certa razão, que não há castigo mais terrível que o trabalho inútil e sem esperança. Fazer a pedra subir, vê-la cair, descer e tornar a subi-la. O mito é uma alegoria da nossa própria condição existencial. Carregamos uma rocha. No entanto, Camus também nos diz que este universo, duravante sem dono, não lhe parece estéreo nem fútil. Cada grão dessa pedra, cada fragmento mineral dessa montanha, cheia de noite, forma por si só um mundo. A própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Cícifo feliz. Fecha a citação. Será que, ao descer a montanha e ver a pedra que de longe parece pequena, ver o horizonte, sentir o vento no rosto, é suficiente para que reste algo de felicidade e sentido para Cícifo? Cada grão da pedra é um mundo, cada olhar um no universo. E talvez seja sobre isso, sobre as verdades que encontramos em nossos corações e em nossas telas mentais. E para terminar este vídeo, sem medo de incorrer no clichê, talvez o sentido da vida seja mesmo o que fazemos dela. Como a compreendemos? Como a aproveitamos? Como percebemos que cada minuto deste nosso desconhecido espaço de tempo é valioso? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, considerem se inscrever no canal, deixar o like, o comentário. Eu sempre gosto de ler, nem sempre consigo responder, mas sempre vejo. E também, se quiser me seguir lá pelo Instagram do Falado de Motocicleta, lá a interação também é muito bacana. Dito isso, até o próximo. Dito isso, até o próximo.